MÚSICA Aplausos Só bota, filha da puta, juiz! Fecha, Manu, fecha, Manu! Fecha, Manu! Olha a volta, gente! Ei, meu! Vai, 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 vai! Ô, meu! Ô, pessoal! Tira, manu, não pode, gostei. Tira, não vai, vai! Tira! Tira, tira! Vem, porra! Vem, porra! Vem, porra! Ô, bora, filha da puta! Bom, bora, filha da puta! Achei o nome dele, achei o nome do vestiário lá! É gol!